Vou de cá batendo pé Bota a cerveja na mesa que eu tô chegando agora Tenho hora pra chegar e não tenho pra ir embora Tô de olho na menina, ela tá que tá legal Toda mulher fica louca quando pega no meu Passa logo essa bebida pra cá Hoje eu quero tomar todas, hoje eu quero enxugar Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginigeno no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginigeno no bailão Cavalo que pula muito é na espora que ele cansa Mulher que é muito brava, é na cama que ela mansa Na fora tem touro bravo, no seu lobo ninguém fica Este pião vai e volta, parece coru de pi Mas vai ficar melhor Hoje nem que a vaca tuça, eu não quero ficar só Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginigeno no bailão Baile com pouca mulher, é fácil de arrumar encrenca Tô fora de qualquer baile que tiver mulher de penca Fui na casa da vizinha, pra buscar um sal de fruta Ela veio sorridente, com uma cara de bruxa A vida como ela tava linda Eu que já gostava dela, hoje eu gosto mais ainda Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginigeno no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginigeno no bailão Baile com pouca mulher, é fácil de arrumar encrenca Tô fora de qualquer baile que tiver mulher de penca Fui na casa da vizinha, pra buscar um sal de fruta Ela veio sorridente, com uma cara de bruxa A vida como ela tava linda Eu que já gostava dela, hoje eu gosto mais ainda Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginigeno no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginigeno no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginigeno no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginigeno no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginigeno no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginigeno no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Quando quer con ela que? Ninguém segura Eu tô cansado, tô quebrado, tô batido, tô moído, tô um caco Ai meu Deus, como é que pode? Quando ela chega, dá um bico na cerveja Me convence, mas me leva a noite inteira pro pagode Quando quer, quando ela quer, ninguém segura Ninguém segura esta mulher quando ela quer De manhãzinha tô chegando da folia Ai meu Deus, como eu queria uma câmera, um cobertor Ela me pega pela ponta da gravata, me derruba e quase mata de tanto fazer amor Quando quer, quando ela quer, ninguém segura No meu trabalho tô rendendo nem metade Tô correndo na verdade o risco de ficar na rua Eu chego em casa decidido esclarecer Ela vem me receber completamente nua Quando quer quando ela quer ninguém segura Ninguém segura essa mulher quando ela quer Eu chego em casa decidido esclarecer Ela vem me receber completamente nua Quando quer quando ela quer ninguém segura Ninguém segura essa mulher quando ela quer Quando quer quando ela quer ninguém segura Quando quer quando ela quer ninguém segura Ninguém segura essa mulher quando ela quer Quando quer quando ela quer ninguém segura Ninguém segura essa mulher quando ela quer Quando quer quando ela quer ninguém segura Ninguém segura essa mulher quando ela quer Quando quer quando ela quer ninguém segura Alô ciganos do Brasil inteiro Essa foi pensando em vocês Mais uma noite que vem Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa A solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano 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 Quem deixa o coração de lado Já pedi meu coração Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Na mesma tecla e dizer Na mesma tecla e dizer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaque Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Meu coração é cigano E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaque Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Vamos lá, gira e gênero Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Meu coração é cigano acampado E quando ele se apaixona Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaque Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado A mulherada quer viver bem amarrado Casado com uma delas Eu tenho medo de usar uma aliança E perder a liderança Que eu tenho entre elas Pra me casar Tenho que escolher só uma Sei lá se a gente acostuma O feijão com arroz em casa No meio delas No meio delas Eu me sinto um garanhão Casando esse gavião Vai levar chumbo na asa Caso não, meu amor Caso não Só de pensar O meu coração dispara Me amarrar Eu juro que não aguento E falo em casamento Eu falto lá pra guiar Ahô, meu povo Olha o Gini Regra aí de novo Gosto demais de ser livre de se pedindo Gosto das loias e das morenas Se elas me verem com uma só abraçado Ficam me olhando de lado É aí que eu tenho pena Sou delas todas E elas também são minhas Todas são minhas raíhas Do laço não vou cair Então não caso, meu amor Por causa disso Que falou em compromisso Abra guiar até aí Caso não, meu amor Caso não Só de pensar O meu coração dispara Me amarrar Eu juro que não aguento Me falou em casamento Eu falo na braguiara Caso não, meu amor Caso não Só de pensar O meu coração dispara Eu juro que não aguento Se falou em casamento Eu falo na braguiara Eu falo na braguiara Eu falo na braguiara Eu falo na maila Eu falo na braguiara Ela veio de outros braços, implorando um espaço Num cantinho do meu peito Deixa a flor tão machucada, com massa quebrada No seu mal eu dei um jeito Fui remédio pra paixão, calmante pro coração Ela é o meu amigo Tem carinho e muito amor, ferida cicatrizou Olha o que ela fez comigo Bateu asas e voou Levando a felicidade Tive que amargar a dor, tão sozinho Hoje estou na esquina da saudade Quem me procurou foi ela Quem cuidou dela foi eu Ela é a minha vida, simplesmente a bandida Partiu sem dizer adeus Foi remédio pra paixão, calmante pro coração Ela é o meu amigo Tem carinho e muito amor, ferida cicatrizou Olha o que ela fez comigo Bateu asas e voou Levando a felicidade Tive que amargar a dor, tão sozinho Hoje estou na esquina da saudade Hoje estou na esquina da saudade Dê a ela Dê a ela minha vida, simplesmente a bandida Partiu sem dizer adeus Dê a ela minha vida, tão sozinho Você diz que vai embora Você diz que vai embora, meu amor O que vou fazer agora, meu senhor Não despreza quem te adora, por favor Dizem que homem não chora, o meu coração chorou Eu suspiro toda hora pra ver se a paixão melhora E ainda não melhorou Eu não fico sem você, nem um pouquinho Eu nasci pra te querer, meu benzinho Não saberia viver sem seu carinho Se eu acordo e não te ver Me ver na cama sozinho Eu sou capaz de morrer E desaparecer nas asas de um passarinho Oh, mulher apaixonada, vem de mim que tem E uma sanfona de boiada é bom também Seu sorriso e seu olhar me dá prazer O seu jeito de falar me faz sofrer Eu nasci pra te amar, meu bem, querer Eu te juro que não dá pra sem seus beijos viver Se um dia me deixar e eu não te conquistar Posso mandar me vencer Seu charme e seus encantos não tem fim Por esse eu te amo tanto, amo sim Sem você Deus sabe o quanto é tão ruim Eu te quero flor do campo pra enfeitar meu jardim Se precisa, no entanto, eu arranjo um pai de santo Mas quero você pra mim Sou peão de cavalo, sou peão de boi Instinto realizado, quase fora no pé Não fico magoado Se meu bem se foi, se meu bem se foi E voltar não quer Enquanto ela não volta eu fico por aí E rodeio em rodeio, curtindo a paixão No baile do cowboy, no meio da mulherada Só saio de madrugada, nada de um avião Ela quer que eu deixe ser peão Tem jeito não, tem jeito não Ela quer que eu deixe ser peão Tem jeito não, tem jeito não O baile tá gostoso do jeito que a gente quer Dá na ponta do pé, dá na palma da mão Pra não quebrar o clima, moda sertanejo Já corre de cerveja nessa sulição Seu carro é cortado, o rodeio me deu O rodeio nasceu a nossa paixão O rodeio me dá tudo o que eu quiser Como é que ela quer que eu deixe ser peão Ela quer que eu deixe ser peão Tem jeito não, tem jeito não Ela quer que eu deixe ser peão Tem jeito não, tem jeito não Ela quer que eu deixe ser peão Tem jeito não, tem jeito não Ela quer que eu deixe ser peão Tem jeito não, tem jeito não Alô peões de boiadeiro Onde tiver rodeio, vamos fazer fizer Sou peão de cavalo, sou peão de boi Me sinto realizado, vai fora no pé Não fico manculado, se meu bem se foi Se meu bem se foi, me voltar não quer Quando ela não volta eu fico por aí De rodeio em rodeio, curtindo a paixão Sou baile de calvói, no meio da mulherada Só sai de madrugada na asa de um avião Ela quer que eu deixe ser peão Tem jeito não, tem jeito não Ela quer que eu deixe ser peão Ela quer que eu deixe ser peão Tem jeito não, tem jeito não Ela quer que eu deixe ser peão Ela quer que eu deixe ser peão Seu delegado eu quis fazer uma queixa Peço o máximo de vossa atenção Vou conectar o meu depoimento Então verá que tenho toda a razão Foi lá na rodovia da esperança No cruzamento com a via saudade Uma mulher veio na contra mão Há cem por hora em sua vaidade Eu fiz de tudo para desviar Infelizmente foi tudo em vão Ela também não conseguiu parar E se chocou com o meu coração Mulher bonita de olhar Certo mesmo eu tanto Certo ela bateu em mim Esta princesa não sei de onde Veio, me pegou Enchei e me deixou assim E mesmo assim eu controlei o meu carro E pude ver seu rosto pelo espelho Aí perdi a direção da vida E mergulhei num grande desespero Seu delegado o meu prejuízo Tem que ser pago por esta mulher Meu coração tá desvalorizado E um coração assim ninguém quer Seu delegado tem que haver um acordo Entre a vítima e o transgressor Ela me dá seu coração batido Porque o meu explodiu de amor Mulher bonita de olhar Certo mesmo eu tanto Certo ela bateu em mim Esta princesa não sei de onde Veio, me pegou Enchei e me deixou assim Certo ela bateu em mim Eu não sei de onde A picanha tá no espeto, eu já tomei a caixata O carvão não pega fogo, só se vê sair fumaça Tira gosto de saudade, é coisa que não tem graça Eu tô ficando de fogo e esta paixão não passa Paixão, 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 amor distante é fogo Vira brasa o coração Paixão, paixão, paixão Pimenta põe na tristeza, só o gosto na solidão Almoçada, a melhor cerveja que se bebe na rua E a melhor carne é que se come crua Enquanto assa a picanha, o meu pensamento voa Minha saudade é tamanha, levo mais uma da boa Bota fogo na bagaça e o churrasco vai assando É por causa da fumaça que meus olhos tão chorando Paixão, 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 amor distante é fogo Vira brasa o coração Paixão, paixão, paixão Pimenta põe na tristeza, só o gosto na solidão Paixão, paixão, paixão Amor distante é fogo, vira brasa o coração Paixão, paixão, paixão Pimenta põe na tristeza, só o gosto na solidão Macato velho não põe a mão na tumbuca Não pula em galho seco, não entra em arapuca Macato velho não põe a mão na tumbuca Sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca Macato velho não põe a mão na tumbuca Não pula em galho seco, não entra em arapuca Macato velho não põe a mão na tumbuca Sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca Tá bom demais e vai ficar melhor Salão colorido, tá bonito este forró E a moçada num balanço agitado Coratão apaixonado, hoje não vai ficar só Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Balandrão, espera a vez pra grudar, ela tem dó Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Balandrão, espera a vez pra grudar, ela tem dó Bacar, velho, não põe a mão na cumbuca Não pula em galho seco, não entra em arapuca Bacar, velho, não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca Aô, moçada, deixa a pera levantar Os braços desta morena, eu vou até o sol raiar Bacar, velho, não põe a mão na cumbuca Não pula em galho seco, não entra em arapuca Bacar, velho, não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca Tá bom demais e vai ficar melhor Salão colorido, tá bonito este forró E a moçada num balanço agitado Coratão apaixonado, hoje não vai ficar só Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Balandro, eu espero a vez pra grudar nela sem dó Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Balandro, eu espero a vez pra grudar nela sem dó Bacar, velho, não põe a mão na cumbuca Não pula em galho seco, não entra em arapuca Bacar, velho, não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca Bacar, velho, não põe a mão na cumbuca Não pula em galho seco, não entra em arapuca Bacar, velho, não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca Bacar, velho, não põe a mão na cumbuca Não pula em galho seco, não entra em arapuca Bacar, velho, não põe a mão na cumbuca Já sabe que a macaque é boa depois de um beijo na nuca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Não pule em galho seco, não entra em arapuca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Já sabe que a macaque é boa depois de um beijo na nuca Alô moçada do chá e meu branco Que em beleza festa de rodeio Entra na arena pra aguentar no trânsito Leva tanto arranco e vai chegando, ei Toro e cavalo é minha paixão Festa do peão consome em qualquer mar Seu arrojado toca o que vier Porque a plateia quer ver a nossa beber água Toro e cavalo eu quero cortar de espora O que mais um peão adora é ver a plateia beberá Eu meto a espora, não quero cavalo frouxo Quero hoje o saco roxo, hoje a cobra vai fumar Toro e cavalo eu quero cortar de espora O que mais um peão adora é ver a plateia beberá Eu meto a espora, não quero cavalo frouxo Eu quero hoje o saco roxo, hoje a cobra vai fumar Festa do peão tem moda sertaneja Whisky, cerveja e bala a paixão Gente bonita que é um sufoco É cor de louco, aguenta o coração Cavalo e toro, toro e cavalo Vai no embalo pra esquecer a mão Faço com alto e espora no pé O que a plateia quer ver a nossa beberágua Toro e cavalo eu quero cortar de espora O que mais um peão adora é ver a plateia beberá Eu meto a espora, não quero cavalo frouxo Quero hoje o saco roxo, hoje a cobra vai fumar Toro e cavalo eu quero cortar de espora O que mais um peão adora é ver a plateia beberá Eu meto a espora, não quero cavalo frouxo Quero hoje o saco roxo, hoje a cobra vai fumar Fui numa festa lá no interior A safona comandou o balanço da moçada Que maravilha, peça boa foi ali Francamente eu nunca vi, galera tão animada Nascer bastante agarradinho, a moto antiga Barriga com barriga e ninguém pra censurar Casais dançavam e abraçavam livremente Bate coxa, minha gente é gostoso pra danar Toca meu amigo, sanzoneiro Mete o dedo com banheiro, não deixe o vale parar Hoje essa tampona fica frouxa Pode crer que o bote coxa vai até o sol raiar Toca meu amigo, sanzoneiro Mete o dedo com banheiro, não deixe o vale parar Hoje essa tampona fica frouxa Pode crer que o bote coxa vai até o sol raiar E fiz o som, foi um grande sanzoneiro Na cozinha, no terreiro, tinha pipoca e quentão Mulher bonita, gente boa, coisa fina Só tinha uma lafarina pra iluminar o salão E a moçada, naquela eu furia O sanzoneiro vivia de vez enquanto pingão E madrugada, com aquela luta amarela Bate coxa, rela, rela, foi aumentando a tensão Toca meu amigo, sanzoneiro Mete o dedo com banheiro, não deixe o vale parar Hoje essa tampona fica frouxa Pode crer que o bote coxa vai até o sol raiar Toca meu amigo, sanzoneiro Mete o dedo com banheiro, não deixe o vale parar Hoje essa tampona fica frouxa Pode crer que o bote coxa vai até o sol raiar Toca meu amigo, sanzoneiro Mete o dedo com banheiro, não deixe o vale parar Hoje essa tampona fica frouxa Pode crer que o bote coxa vai até o sol raiar Toca meu amigo, sanzoneiro Mete o dedo com banheiro, não deixe o vale parar Hoje essa tampona fica frouxa Pode crer que o bote coxa vai até o sol raiar Música 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 Obrigado por assistir